E você já conhece a corretora Coinex? A Coinex é uma das mais novas parceiras nossas aqui do canal e a Coinex é uma corretora que está aí fazendo muito sucesso. Inclusive, ela é uma das patrocinadoras desse evento aqui, que está encerrando hoje, hoje dia 25 de julho, a Blockchain Rio. Um dos eventos bem bacanas, bem importantes, relacionados ao mundo cripto, ao mundo das blockchains, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Tudo que a empresa participa e a Coinex é uma das que está patrocinando o evento. E também ela está com um airdop bem interessante lá na plataforma dela, para você que já é cliente, que já fez algumas negociações durante esse mês, você pode estar concorrendo lá a 10 dólares lá dentro da corretora. Se você não é ainda cliente da corretora, vale muito a pena. É bem simples de fazer o cadastro, vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar um código em QR Code aqui pela tela, para você então ir lá e fazer o seu cadastro. É bem rápido, é prático e é simples de utilizar a plataforma. Inclusive, é uma plataforma que tem listado muitas moedas e tem listado principalmente muitos memes. Tem gente assim como eu, gosta muito de meme e a corretora tem bastante meme lá para a gente estar escolhendo e está investindo. Então vamos lá, ver um pouquinho sobre como funciona a Coinex e também ver um pouco da participação deles lá na Blockchain Rio. Nós estamos aqui dentro da plataforma da corretora Coinex e é uma corretora bem simples de a gente estar utilizando. É uma plataforma corretora que elas têm 1.145 criptos listados. Então nós temos criptos suficientes aqui para a gente estar comprando, está negociando, aí está ganhando alguma graninha com as negociações ou mesmo como holders aqui dentro da plataforma. Tem também uma rotatividade aqui, teve uma rotatividade nas outras 24 horas de 1 bilhão e meio de dólares de rotatividade. Então tem uma movimentação muito grande aqui de área de dinheiro e de recursos e de criptomoedas também. A rotatividade dos últimos 30 dias foi de 32 bilhões de dólares. É dinheiro para caramba, é muita grana aqui que rola aqui dentro da corretora. Então é uma corretora grande, uma corretora aqui da Web3 muito espetacular e que tem que se sobressair, tem crescido bastante. Nem à toa que eles são um dos patrocinadores aqui da Blockchain Rio, que começou ontem e está terminando hoje, dia 25 de julho. A Blockchain Rio, que é uma representação do maior e principal hub de inovação em tecnologia blockchain da América Latina. E esse ano, agora, né, mais uma edição acontecendo lá no Rio de Janeiro. Aí eu vou aqui para a CoinEx. CoinEx é bem simples, você pode fazer um cadastro aí, um cadastro você pode começar a negociar aqui na corretora. Nós temos aqui, então, muitas moedas que podem ser negociadas, podem ser compradas, inclusive moedas, memes aqui. Aqui nós podemos escolher aqui as moedas que a gente pode estar negociando. Nós temos aqui aqui, tem a lista das todas as moedas que existem aqui na corretora. Temos também a área, se você quiser por área, ó, área de meme, somente meme. Eu gosto muito de meme, eu tenho pep, eu tenho floc, eu tenho brett também. São moedas que eu tenho apostado muito aqui. E tem também essa apo aqui, ó, apostagem. Essa moeda aqui, ela é interessante. Ela às vezes dá um boom grande, às vezes cai de novo, novo, né? Mas, ó, ela tá agora, nesse momento, tá com 18% de valorização, mesmo indo contra, né, a grande queda que tá tendo aí no mercado. Então, aqui dentro da corretora você pode negociar vários tipos de moedas. Cat meme, fan token também aqui, ó, tem vários fan tokens que a gente pode comprar também tá comprando. Então, é bem simples aqui de utilizar. E eles estão aqui com essa promoção na estação de airdrops. Só que essa, essa, esse airdrop aqui são 10 dólares. Aqui são 20 mil USDT distribuído, né, para várias pessoas. Daqui a cidade, duas mil pessoas, é isso? Vamos ver aqui os detalhes aqui desse, desse airdrop. Então, são 2 mil participantes, cada um vai ganhar 10 dólares, né? Eu não faço porque eu não fiz transação nos últimos 30 dias no valor superior a 100 dólares. Então, se você já é cliente, fez negociações em valor de até 100, superior a 100 dólares, você pode fazer esse aprenda e ganha aqui, né? Você vai ler aqui, ó, sobre esse aprenda e ganha aqui, vai ler tudo isso aqui e depois vai vir aqui e comece a responder. Ó, eu não, eu não atingi ainda aqui nesse mês a quantidade de negociação aqui na corretora. Como a gente tá afirmando parceria agora, né, com a corretora, então eu já tinha conta na na coinex, utilizava, né, não muito, mas agora eu vou passar a utilizar bastante aqui na corretora, depois que eu vim, conheci um pouco melhor, né, muito boa, muito interessante aqui pra gente tá utilizando. E pra abrir conta, é bem simples aí de fazer. E eles estão, então, participando aqui da Blockchain Hill. Participaram, né, você tá vendo esse vídeo, pode ser que já tenha passado, mas olha só, pessoal, tem, vamos aí no Instagram deles, mostrar aí, né, como é que foi a participação deles aí na Blockchain Hill. Estamos aqui no Instagram, aqui da corretora, onde eles registraram um pouco da participação deles lá na Blockchain Hill. Ou seja, um dos patrocinadores, né, eles tiveram presentes ativos lá no evento, aqui o stand, na qual eles estavam participando, aqui mais algumas atividades. Então, uma corretora Web3 que tá crescendo muito no mundo inteiro e foi uma das patrocinadoras desse evento lá do Rio de Janeiro. Aqui, então, a participação deles em registro aqui no Telegram. Vocês podem, inclusive, entrar aí, ó, Coinex Português aqui, pra seguir eles também aí no Telegram. É muito bom quando você entra numa empresa, segue uma empresa, você se registra numa empresa, cadastra numa empresa, principalmente corretora, é interessante você também acompanhar o trabalho deles, né, as novidades, eles sempre levam nas suas redes sociais também. Então, entra aí também aqui no Telegram, aqui você pode até conhecer um pouco mais, ó, da história deles, conhecer um pouco mais dos trabalhos da Coinex aqui dentro das redes sociais. E aqui, a passagem deles lá pela Blockchain Hill, no Rio de Janeiro, um evento que aconteceu entre 25, 24 e 25 de julho no Rio de Janeiro. E essa é a Coinex. Se você gostou aí, quiser conhecer, vale a pena conhecer, mesmo sem compromisso, faz um cadastro aí e conhece um pouco aqui da plataforma. Ela tem todas as opções que as outras plataformas têm, como, por exemplo, Mercado Futuros aqui, né, sua carteira aqui de negociação de swap, carteira spot, aqui eu tenho uma questão da minha conta aqui. Você se cadastra e tem que fazer uma pequena verificação bem simples também, bem rápida de fazer, que você já fica com uma conta aí, uma corretora, né, é muito conceituada aí no mundo inteiro e muito boa da gente tá utilizando. Dá uma passadinha aí, dá, clica no link aí, dá uma cadastrada e conhece um pouco aí a plataforma, a corretora corretora, Coinex. E aí, você já conhecia a corretora? Já era cadastrado na corretora? Já era cliente da corretora? Se você já era cliente, parabéns, tá numa corretora muito boa, muito, é, é, fácil da gente tá movimentando, a gente tá utilizando. Se você não conhece ainda, aproveita, se inscreve aí, tá, vai tá o QR Code aqui do ladinho, também vai tá o link aí na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, entra lá, conhece, não custa nada pra você fazer o cadastro e conhecer a corretora. E aí você, com certeza, certeza, você vai gostar aí, principalmente você que gosta de muito meme, tem muito meme legal aí pra gente tá comprando e tá, é, utilizando, tá bom? Então, a gente, depois a gente volta com mais isso, explicando um pouco sobre a plataforma, sobre como funciona, como faz depósito, como faz retirada, se você quiser esse tipo de dicas, coloca no comentário aí pra gente, tá bom? Deixa também um like aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, não sai daqui sem se inscrever e deixar, ficar aí com a gente pra você acompanhar todos os vídeos que a gente solta aqui todos os dias sobre esse mundo de criptomoedas. Também vai no nosso Telegram, a gente tá aí embaixo, se inscreve lá e fica com a gente lá que a gente tem novidades todos os dias lá pra todos vocês, pra todos nós, dentro do mundo cripto. Deixa um abraço, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente volta no nosso próximo vídeo. Tchau!